Muito breve vai estar, se Deus quiser. Um grande amigo de nós também, amigo dessa cidade. Eu amo muito a nossa cidade. Aquele dia o Paulo Antônio chegou a mim e disse que precisaria de mim para ser o seu candidato a vice na chapa dele. Confesso que relutei muito para não aceitar. Mas hoje eu tenho a convenção e penso nisso aqui. E que Deus, quando quer fazer de você algo na vida, Ele põe você em testemunho de muitas coisas. Confesso que se eu não tivesse aceitado esse convite do Paulo Antônio naquele dia, hoje eu estaria muito arrependido. Por que Paulo Antônio? Você e essa administração provou para mim, provou para toda essa população que eu alvorava o trabalho de você. Passava dessa equipe para fazer a minha vez. E eu, nesse momento, emocionado, digo que agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. E agradeço a essa população que me deu mais essa oportunidade depois de quatro mandatos que o vereador ter sido eleito vice-prefeito da nossa cidade. Hoje, nessa convenção, talvez, talvez, sem o meu pré-candidato, nem eu que é o prefeito, e pré-candidato a prefeito novamente, pode falar para as relatações que aconteceram no nosso município nesses três anos e meio. Mas, em uma breve oportunidade, nós iremos estar falando de tudo o que quisermos, de tudo o que ainda podemos fazer. As renovações foram feitas, mas, a correria desse cidadão, o prefeito e o colado hoje, para buscar recursos, para buscar condições de fazer o melhor para essa gente, eu conheço, porque eu acompanho todas elas. Então, senhores e senhores, é um momento de festa, apesar de toda essa pandemia, é um momento de agradecimento, e um momento de esperança, porque o futuro está aí, e nós não podemos voltar atrás do que era antes. Nós só temos que tocar para frente aquilo que está sendo bom, para que as coisas possam se revelar mais ainda. Então, eu quero dizer para vocês, candidatos e vereadores, que hoje ficaram decididos aquilo como pré-candidatos, que vocês tenham a fé, que tenham a esperança de dias melhores ainda do que nós já temos, porque a morada hoje, com certeza, é um exemplo para muitas cidades do nosso estado e do nosso Brasil. Então, tenham a fé que vocês podem ajudar muito mais o nosso futuro prefeito e pré-candidato do Paulo Antônio nessa administração que se aproxima. Fica aqui um abraço a todos vocês e a toda a nossa população. Vitória na próxima edição, que é do dia 15 de novembro. Um abraço.